Estamos de volta! Pessoal, ninguém muda de vida sem uma educação de qualidade, viu? É isso que a Unip te oferece. Professores qualificados, educação de qualidade e preço justo. Tá duvidando? Pois preste atenção nesse recado que eu tenho pra você. Na Unip você faz a sua graduação num grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil. Numa estrutura completa e pagando mensalidades a partir de 139 reais mensais. É isso mesmo que você ouviu. Mensalidades a partir de 139 reais. É a melhor relação custo-benefício do mercado. E sabe o melhor de tudo? Na Unip você sabe exatamente quanto vai pagar por todo o curso. E termina a sua graduação sem dívidas e preocupações. Pronto pra enfrentar todos os desafios do mercado de trabalho. As inscrições para o vestibular da Unip são gratuitas e podem ser feitas através do site. www.aquivocepode.com.br Se quiser mais informações ligue agora mesmo para 0800 725 0045 e tire todas as suas dúvidas. O que você está esperando, hein? Pare de se perguntar o que é necessário para mudar de vida e inscreva-se agora mesmo. Venha para a Unip. Aqui você pode. Na Unip você pode. Agora aqui no programa a gente vai conversar com o diretor-presidente da Manaus Cult, Bernardo Monteiro de Paula, que vai falar sobre as comemorações do aniversário da cidade, que é do próximo dia 24. Bom dia, tudo bem, diretor? Bom dia, tudo ótimo. Como é que está a programação? Está excelente. A gente... É a segunda edição... É dia de festa, hein? Segunda edição do Passo a Passo, no centro de Manaus, ali na frente do Passo Municipal. São aproximadamente 40 chefes, teatro, música, gastronomia e o principal. Um ambiente montado, prazeroso para as famílias poderem conviver no centro antigo de Manaus, que é muito bonito. Como é que... Quais são os horários? Quais são os dias? Vai ser só no sábado mesmo? Não? Começa no sábado, 4 horas da tarde, até as 10 horas da noite. No domingo também, de 4 da tarde, até as 10 da noite. Os maiores chefes de Manaus estarão presentes. Teremos, de atração cultural, Banda Sol da Billy, Thiago Silva. Nossa, uma programação bem extensa. Inclusive, uma peça de teatro, na verdade, Luiz Carlos Vasconcelos, um grande ator, estará com performance, tanto no sábado quanto no domingo, a partir das 8 horas da noite. O Passo da Liberdade estará aberto, a visitação, toda a parte da arqueologia, o Salão Nobre. Temos uma exposição, o Onde Passo também. Enfim, uma programação montada... Pra família toda, né? Exclusivamente, até mesmo pra celebrar os 346 anos de Manaus. Esse ano, a gente tem um diferencial. Nessa edição, a gente montou um teatro de arena, no estacionamento do Passo da Liberdade, que fica de frente pro Rio Negro. E a gente lá vai ter... Feia que é só a visão, né? Vai ser... De frente pro Rio Negro. E você sabia que temos jornalistas de fora que estão vindo pra cobrir o nosso evento. Então, as maiores revistas de gastronomia especializadas, Prazeres da Mesa, nós temos também a Revista Menu, diversos atos. O Tomás Trogô está chegando também, o Guga Rocha. Para divulgar o que a gente tem de bom. É uma maquete, né? Essas imagens que a gente está vendo, de como é que vai ser lá, né? A disposição aí dos restaurantes, cada um com uma tenda, não é isso? Ali embaixo, nós teremos um estúdio, um coletivo de artes com moda, artesanato. Esses são os food trucks que vão ficar na frente do Palácio Rio Branco. Muito legal, olha só. Quer dizer, é toda uma estrutura, né? É toda uma estrutura preparada só pra atender a população, atender as famílias todas. E, principalmente, ter também acesso cultural, né? Olha aí, Alina. O teatro que a gente está montando lá, Manaus vive um novo momento. Nós estamos celebrando o terceiro aniversário de Manaus, no centro de Manaus. Então, no primeiro ano, Mercado Adolfo Lisboa, revitalizamos. Depois de sete anos fechado, o prefeito Arthur Vigilio Neto fez o mercado em sete meses. Voltamos no segundo aniversário, entregando a Galeria dos Remédios. Mais um espaço pros camelôs que saíram das ruas e passaram a ser microempreendedores. Tivemos no Fábio Júnior também, na Avenida Eduardo Ribeiro. E, nesse ano, voltamos com a programação de música, gastronomia, cultura, teatro, artesanato, convivência. Porque Manaus se prepara pra um novo momento. E dar acesso à população, a grandes chefes, o povo que está... Ah, o restaurante fulano é muito caro, não dá pra ir lá e tal. Ou se der pra ir, a gente tem que juntar aí muito tempo e tal. Não, isso é uma oportunidade também pra que todos tenham acesso à gastronomia, né? E com preços de 5 reais a 18 reais. Então, nós temos preços acessíveis pra população. O que importa mesmo é poder aproveitar esse momento no centro de Manaus e ter um momento agradável. O turista, quando esteve aqui na Copa do Mundo, ele ficou no centro. E não vai ser diferente agora nas Olimpíadas. O turista estará no centro. Só que agora temos outras opções. Além do Largo, nós temos o Passo da Liberdade, o Mercado da Ufo Lisboa, que passa por também revitalização. Então, é Manaus que se prepara cada vez mais pra ser um grande destino turístico. E é linda. A gente mesmo que já mora aqui, que vive aqui na cidade há muito tempo, quando vai ao Largo São Sebastião, parece que a gente está assim, a gente rememora um pouco a Manaus antiga, porque muitas coisas foram preservadas ali, né? Esse patrimônio cultural e histórico foi preservado. E quando a gente vai lá no Adolfo Lisboa, lá no Geraldo, Geraldo, meu filho, também a gente admira muito isso. E pro turista é tudo novo, é tudo bonito. É tudo pra se aproveitar, né, diretor-presidente? É verdade. A gente tem toda essa programação. A gente está recebendo três jornalistas, agora vou sair daqui correndo no aeroporto. E a primeira coisa que eles querem fazer é no Mercado Adolfo Lisboa. Querem sentir os aromas, os temperos, como é que é o peixe. São ávidos por conhecer a nossa gastronomia. Manaus tem de tudo pra ser um grande destino turístico. E é isso que o prefeito tem cada vez mais incentivado na requalificação dos nossos espaços. Entregamos a Ponta Negra, que é importante, cartão postal da cidade, muito importante para o turismo. Estamos fazendo agora a segunda, a revitalização da Avenida Eduardo Ribeiro, com as calçadas. Que é também importante. As pachadas serão revitalizadas. Os paralepícitos voltarão para Eduardo Ribeiro. Tudo isso para tornar a cidade cada vez mais atrativa para o turismo. Turismo que é importante, é uma importante forma de gerar rendimentos para a população. Quando a gente olha Portugal, Espanha, todos saíram da crise e na crise desenvolveram o seu turismo como fonte de renda. Esse dólar alto do jeito que está, muitos americanos, europeus estarão aqui em Manaus, nas Olimpíadas. E é isso que faz dinamizar a nossa economia. E é um momento em que, em vez de todo mundo sair chorando, a gente tem muita gente que comemora. E a gente tem que comemorar porque é um momento que a gente vai ser visado, que a gente vai ser visto. E, principalmente, mostrar para os turistas, como nós já mostramos na Copa, mostrar para os turistas que o Amazonês sabe receber, sabe atender e sabe como se comportar para atender os turistas. Como os eleitos pelo Ministério do Turismo, como a cidade mais hospitaleira. O Ministério do Turismo, durante a Copa do Mundo, fez uma pesquisa. Qual cidade você foi mais bem recebida? Nós fomos escolhidos com 97% dos votos. Então, isso nos enche de orgulho. Se nós temos uma população hospitaleira, se nós temos essas belezas naturais que são insondáveis, se nós temos a comida, a gastronomia fantásticas, o Teatro Amazonas, nós temos de tudo para ser esse grande destino turístico. Então, pronto, a partir de sábado, às 4 horas da tarde, até às 10 horas da noite, a segunda edição do Passo a Passo, que vai ser lá no Passo da Liberdade. 17, 18, está aí o horário, tudo direitinho, você que está acompanhando aí. Evento gratuito. Exato. Isso, eu já ia falar isso, mas ainda bem que o senhor falou. A gente incentiva também a população a usar o transporte coletivo, seja ônibus, seja táxi, para poder chegar lá, se divertir. Foi reforçado as linhas de ônibus, estão reforçados também os pedidos por táxi. Sem estresse para estacionar, né? Não tem estresse para curtir realmente esse momento e celebrar os 346 anos de Manaus. Diretor-presidente da Manaus, Curte Bernardo Monteiro de Paula, muito obrigada. Obrigado. Estamos sempre abertos, viu? Para receber aí, principalmente, dar essa boa notícia aí, porque é o terceiro aniversário da cidade, comemorado na capital, dentro da cidade, o que é muito importante, viu? Muito obrigada, viu? Olha só, você que está aí do outro lado, são 11 horas e 45 minutos. Vamos ver onde... Hoje, nossa repórter comunidade é a Priscila Gama, né? A Priscila saiu do boletim correndo para fazer esse vivo hoje. Onde é que a Priscila está agora? Está no Barraco do Bixiga mesmo? Priscila Gama, vai comer pizza hoje, né, Priscila? Bom dia. Olá, Márcia, bom dia para você. Bom dia a todos que acompanham e assistem aí o programa agora, o programa da comunidade. Hoje, nós estamos aqui no Clube do Trabalhador, no SESI, aqui na Avenida Cosme Ferreira, para falar do evento da Barraca do Bixiga. E, claro, o nosso link ao vivo tem que ser bem alto astral, porque hoje é sexta-feira. E vamos falar um pouco mais sobre esse evento. Ele surgiu lá em 1984, foi uma ação entre amigos. E essa Barraca do Bixiga, Márcia, ela fazia parte da Feira da Bondade, que acontecia aqui no SESI também. Na época, eram 300 pizzas, no caso, 100 por noite. E todo o lucro arrecadado, todo o valor arrecadado, era destinado para as associações. Aqui ao meu lado está o seu Cid Fontana, o idealizador desse projeto, dessa ação entre amigos. E ele vai falar um pouco mais, seu Cid, como foi que começou e, desde sempre, né? Sempre foi para ajudar essas associações. Nunca mudou a ideia. Bom dia, Priscila. Esse foi um evento que começou por brincadeira aqui em casa. Eu morei há 13 anos em Manaus, em 1984, e eu nasci no bairro do Bixiga, em São Paulo. E eu montei um forno a lenha em casa. E convidei alguns colegas comuns que trabalhavam na mesma empresa que eu trabalhava na época. E eles foram lá, foi a primeira vez que comeram uma pizza de forno a lenha em Manaus. E aí surgiu a ideia da empresa que a gente trabalhava patrocinar e a gente poder participar da Feira da Bondade com uma barraca do estado de São Paulo, que é a barraca do Bixiga, como é conhecida hoje. E na época, vocês faziam como para trazer toda essa quantidade de pizza? Eram 300, né? 100 por noite. Como que vocês faziam? Não tinha esses fornos? Não era a estrutura como é hoje, né? Não. Naquela época, vinha tudo de São Paulo. Minha mãe, que era compradora das coisas todas, e a gente conseguia naquela época frete, uma série de vantagens. Então, tomate, farinha, queijo, as pastas, ou seja, tudo que a gente servia vinha de São Paulo. Hoje, a gente traz algumas coisas de lá, porque a gente já consegue encontrar aqui em Manaus uma série delas no momento. São quantos voluntários hoje? Olha, eu não tenho o número exato, porque cada ano enche. Mas nós devemos ser umas 80 ou 90 pessoas, são dirigentes de empresas do Distrito Industrial, que trabalham voluntariamente, é lógico, para esse evento. E tem um pessoal que está conosco há 30 anos também, que está na terceira geração, que é o pessoal que cuida de manter isso aqui limpo, de preparar as coisas na cozinha. E essas pessoas... Então, a equipe de limpeza é a única que recebe? É a única que recebe. O restante é voluntariado? O restante é voluntariado. Olha, Márcia, o evento ainda está sendo preparado lá fora, como a gente viu, os fornos já começam a ser aquecidos. Aqui onde o nosso repórter cinematográfico, Sidomir Matos, ele está mostrando, aqui onde vai funcionar a cozinha, onde eles vão preparar as pizzas, né? E o evento, ele vai tomar toda essa parte aqui, onde vai acontecer o evento. Seu Sid, muito obrigada pelas informações. Márcia, nós vamos falar agora com o seu Armando do Vale, ele que é coordenador da Barraca do Bixiga também, e tem ajudado em todas essas etapas, todos os anos. Seu Armando, muito bom dia para o senhor. A gente percebe que ainda está tudo sendo preparado, as cadeiras ainda estão ali, né? A expectativa é de quantos, né? Quantos devem aparecer hoje e amanhã? O ano passado foram 1.500 pessoas na sexta-feira, e essa estrutura funciona. O tamanho dela é para atender as 1.500 pessoas com conforto. Tem estacionamento, ar-condicionado, tudo vai estar funcionando. A expectativa para esse ano? É um ano de crise, talvez tenha um pouquinho menos, mas a gente acredita na força da PAI e daqueles que estão convidando. Quanto custa o valor do ingresso? Como que as pessoas podem fazer para participar? O que vai ter nessas duas noites de festa? Tá, na noite de hoje tem um ingresso que custa 50 reais, porque tem um sorteio. O sorteio é de uma moto, uma cozinha completa da Consul e vários outros prêmios, como TV. São cinco grandes prêmios. E ao longo da noite também tem algumas promoções. Amanhã não tem ingresso, mas tem leilões de coisas bastante interessantes, como o outro. A gente tem telefone da Samsung S6, tem TV, tem máquina fotográfica, tudo para fazer leilão amanhã. Quem quiser comprar o presente para Natal, é uma boa oportunidade. Agora, Márcia, a gente está recebendo aqui também alguns integrantes da Associação de Pais e Amigos Excepcionais da PAI. Eles, na verdade, é a instituição que recebe o valor arrecadado desse evento. Isso foi desde 1984 ou mudou? Não, desde a fundação sempre foi um evento para a PAI. Isso começou dentro da Feira da Bondade. E aí a gente se tornou maior que a feira. Então, hoje é tudo a Barraca do Bixiga dentro aqui do SESI. E o Elias, que é um barraqueiro, trabalha com a gente todos esses anos, hoje é o presidente da PAI. Vamos falar então com ele. Boa tarde. O senhor presidente da PAI, Elias Pugliese. Como é que é a satisfação de receber um apoio de um evento como esse da Barraca do Bixiga, lá desde 1984? Tem ajudado? Muito, muito. Principalmente final do ano, né? Aqui a gente tem 13º, essas coisas. Então, praticamente, o dinheiro da barraca cobra até fevereiro do ano que vem. Então, realmente, é um evento que já vem ajudando há mais de 30 anos, né? E é muito bom. Muito bom. E as crianças aqui, elas agradecem. Outra coisa, ele não disse, mas sábado nós temos um show de boi aqui com as crianças, que é um espetáculo muito legal, vale a pena vir ver, vir assistir, tá? Então, esses meninos, um deles, os três que fazem parte também, do boi, vale a pena vir assistir. Obrigada, senhor Elias. Obrigada, senhor Armando. Márcia, esse evento é marcado pela alegria e, segundo a organização, os mal-humorados não tem vez aqui não, viu? Porque aqui é alegria de verdade, os participantes, os colaboradores, todos têm a alegria contagiante, vai ter muita música, muita dança e os sorteios dos brindes, como o senhor Armando, que faz parte da organização mesmo, falou. Márcia, serão dois dias de festa hoje, a partir das 7 horas da noite e amanhã também. Como foi falado, hoje o ingresso é 50 reais e os participantes terão direito de muitos prêmios, viu? Então, quem tá aí em casa, não tem nada pra fazer nessa sexta-feira, corre pra cá, é 7 horas da noite. Márcia, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Priscila. E quem tem alguma coisa pra fazer, cancela e vai pra lá, porque é pra ajudar o pessoal da APAI. Eu cheguei aí, a barraca do Bixiga, na época que ainda era na Feira da Bondade, não tem muito tempo não. E aí eu fui lá, cara, muito divertido, realmente, o pessoal é de um bom amor, joga prato no chão, não tá nem aí pra isso, mas faz a barraca ser realmente muito divertida, o que é muito legal. Então, não deixe de ir. São 11 horas e 52 minutos, você que tá aí do outro lado, eu tenho uma dica pra você. Aliás, é uma grande novidade. O consórcio Honda já entregou mais de 5 milhões de motos. E para comemorar essa marca histórica, vai dar 50 motos CG 160 Titan todos os meses. Na promoção, chegou a sua vez. Isso mesmo, serão 50 motos CG 160 Titan. Pra participar é muito fácil. Compre uma cota de consórcio Honda e você já estará concorrendo. Olha só que legal. E você que já é cliente do consórcio Honda, pague suas parcelas em dia e aumente ainda mais as suas chances de ser premiado. O consórcio Honda é o melhor caminho para realizar seu sonho. Com parcelas que cabem no seu bolso. É muito fácil e barato comprar a sua Honda. E o melhor de tudo, você não paga juros. Olha só, vou te dar um exemplo. POP 110i, a partir de R$ 103,00 mensais. NXR 160 Bros, ESD, a partir de R$ 199,00 mensais. Não perca tempo. Faça já o seu consórcio Honda e participe da promoção. Chegou a sua vez. Você poderá ganhar 50 motos CG 160 Titan todos os meses. Promoção, chegou a sua vez. Consórcio Honda, acesse o site ou vá a uma concessionária Honda mais próxima. Você que tem doutorado, a gente vai mudar de assunto. São 11 horas e 53 minutos. Você está acompanhando a gente, pode ligar também com 3307-3951 e 3307-3952. Olha só, gente. Vamos falar de cachorrinho? Que não são cachorrinhos, são fininhos, né? As altas temperaturas exigem cuidados com os animais de casa. Porque o sol forte também castiga o cão, que pode sofrer fadiga, desidratação e até queimaduras nas patas. Então, quem tem os seus fininhos aí de quatro patas, atenção, coloca aqui na tela. Imagine você usando um casaco de pelos em pleno verão. Não dá, né? Pois é, quando as temperaturas passam dos 37 graus, os animais de estimação sofrem e os donos fazem de tudo para amenizar o calor. Eu procurei tomar esse cuidado, deixar ela sempre num lugar mais resfriado, num lugar com ar-condicionado, com uma ventilação legal, o pelo baixo, não deixar muito peluda, né? Dolly é da raça púdol e sente na pele, ou melhor, nos pelos, esse calorão. De acordo com os especialistas, nessa época são comuns infestações de pulgas e carrapatos, além de doenças de pele e diarreias. As principais dicas vão além de manter apenas os animais na sombra. Hidratar bem, entendeu? Águas em abundância, entendeu? Água diariamente, trocar essa água diariamente pelo menos mais oito vezes ao dia, caminhada, entendeu? Eu recomendo nos primeiros horários durante o dia ou à noite. Nesta clínica veterinária, no início do mês, a procura foi grande para a tosa e atendimentos médicos, mas ainda assim o número foi 60% menor do que no ano passado. Para os empresários, a queda no movimento está diretamente ligada à crise econômica. Nesta ONG vivem pelo menos 40 cães e 35 gatos. E por aqui, a rotina também teve que mudar, principalmente na quantidade de banhos e a troca de água. Frequentemente, a gente tem que vir no abrigo, colocamos mais vasilhas d'água para poder manter eles hidratados, mas mesmo assim, eles sofrem muito calor porque o ambiente é muito quente, a cidade é muito quente. Caroline também é integrante da ONG. A preocupação dela é com o ambiente. Além do uso de ventiladores, a limpeza é constante por aqui. Porque quando a gente lava, até que esfria mais um pouco, né? Do clima do nosso estado, né? Isso é muito quente. Mas a nossa preocupação é essa com eles, de cuidar, né? E de, principalmente, dar amor para eles, né? Que cuidar é uma forma de amor, né? Olha só os cuidados que são necessários e imprescindíveis para se manter a saúde do seu animalzinho. Esse Ricardinho adora, né, Ricardinho? E não acaba por aí, não, viu? A gente está no Outubro Rosa e esse pessoal está aqui para conversar com a gente sobre o Outubro Rosa Pets. Porque, ao contrário do que muita gente pensa, os animais também têm câncer de mama, né? A gente vai começar com a Marina, que é veterinária, a Pâmela, o Valdir e o Salomão, que trouxeram os cachorrinhos mais fofuras de todo mundo, gente. Vamos lá, Marina. Realmente, o cachorro, a cadela, pode desenvolver câncer de mama? Sim, um dos principais fatores predisponentes para o desenvolvimento de câncer de mama na cadela e na gata são os hormônios da reprodução, o estrógeno e a progesterona. Assim como na mulher, o tecido da glândula mamária desses animais tem receptores para esses hormônios. Então, a exposição aos hormônios da reprodução é um fator crucial para o desenvolvimento do câncer de mama nas cadelas e nas gatas. Como é que se faz? Como é que se detecta? Tem que fazer diagnóstico, tem que fazer ultrassom? Eu vi ali que tinha uma médica fazendo, uma veterinária fazendo ultrassom na gatinha. Como é que se chega a essa conclusão para saber, afinal de contas, se a cadela ou se a gata está com câncer de mama? Então, principalmente, a gente tem como outro fator de risco a faixa etária, né? O público alvo do câncer de mama nos animais são animais a partir dos 7 anos, de 7 a 14 anos. Mas assim, o proprietário brincando com o animal, né? No dia a dia, brincando, apertando... Deixa eu segurar para você, fica mais fácil. Ah, obrigada. É brincando com a barriguinha, fazendo carinho no animal, ele sente o aumento de volume que ele sabe que não é normal. Daí ele procura o veterinário, a gente pode fazer o primeiro exame, que seria uma citologia, né? Uma ponção local, o patologista lê a lâmina e já identifica o tipo de célula que vai sugerir se é um tumor mamário ou não. Tem que fazer uma biópsia, né? É, antes da biópsia é a citologia, porque é só a agulhinha. No segundo momento, se for realmente para a cirurgia, para o procedimento para retirar a cadeia mamária, daí manda para o laboratório a análise do tecido mesmo. Entendi. Mas antes de ir para essa parte de biópsia, de cirurgia em si, se confirmar que aquilo ali tende a ser um tumor, a gente faz uma série de exames, porque tem que ver, os tumores mamários, eles têm grande incidência de metástase, que é isso que prejudica e diminui a qualidade de vida dos animais. Então a gente tem que fazer raízes de tórax para procurar foco de metástase no pulmão, ultrassom abdominal para procurar foco de metástase em fígado, baço, exames de sangue. Se todos os exames complementares mostrarem que essa cadela ou essa gata estão aptas para cirurgia, que o problema está concentrado ainda no tumor, daí a gente faz a cirurgia de mastectomia e castração, né, OSH, e essa fêmea com certeza vai ter uma longevidade com qualidade de vida. Agora, assim, é um problema, porque a gente fica se perguntando assim, em que momento que eu vou ver que está com essa alteração, com esse aumento nas mamas, né? É mama ou é peitinho? É as mamas. Nos peitinhos lá das cachorrinhas, ou tem que fazer um exame mensal, como é o exame de toque, como é que funciona? Não, na verdade, a palavra-chave seria a castração eletiva. Se você tem uma gata, tem uma cachorra e não tem o objetivo de fazer reprodução desse animal, ela não está lá para fins comerciais, o ideal é a gente castrar precocemente. Já foi comprovado cientificamente, se você castrar a sua cadela antes do primeiro cio, a proteção vai para 99,5% de proteção contra o câncer de mama. Uma cadela castrada antes do primeiro cio tem 0,5% de probabilidade de desenvolver o câncer. É muito pequeno, né? A gata, se a gente castrar até os 6 meses de idade, a proteção vai para 91%. E a gente já elimina o segundo grande problema nosso, que é a população errante de animais de rua. Agora, quanto à proteção da fêmea, que muitas vezes o proprietário é mal informado, ele não sabe sobre essa importância da castração, a fêmea dele já é adulta, ou o proprietário brincando vai perceber, ou no exame de rotina, uma vez por ano tem que ir fazer as vacinas anuais, fazer o check-up do animal, o veterinário sempre vai avaliar o animal como um todo, e se ele notar, tiver alguma suspeita, ele vai pedir um exame e rapidamente vai tirar a dúvida. Ok, a gente trouxe aqui nos nossos estúdios também várias coisas lindas, assim. Eu estava dizendo que essa aqui, como é que é o nome dela? É a Leide, né? É a Leide, tem um colar mais bonito que o meu, né? Vocês dois são proprietários da Leide? Não. A Pâmela é veterinária também? É aluna? Sim. Manda um beijo para os teus alunos que eu estou cheio do cabelo solto, né? Avisa para eles aí, né? Que isso era a promessa. Oi, Pâmela! Então, a Leide, ela é filha de um resgate que nós tivemos, inclusive a mãe dela, quando foi abandonada com os irmãozinhos, que são os filhotes, ela tinha câncer de mama, tumor de mama, e aí nós a resgatamos, fizemos a cirurgia e hoje a Leide, ela está para adoção. Então, quem tiver interessado, ela já tem dois anos, está castrada, vacinada, e quem tiver interesse pode entrar em contato conosco, que ela é um animal muito dócil e está apta para adoção. Fecha aqui nela para mostrar a docilidade da Leide. Presta atenção nisso aqui, olha só. É impressionante, porque às vezes eu coço o Robson, ele faz isso também, o meu marido, sabe? Olha só isso, gente. Que coisa, né? Ô, o Roberto, ele não é cachorro não, tá? Ele não é não, tá bom? Essa é a Leide, ele é o meu gato, é, o meu gato. E também está o professor Valdir, também está aqui ajudando para achar um pai. É porque o meu apartamento é muito pequeno, mal dá para a gente, ô meu Deus. Vai falando, Valdir. A gente está agradecendo essa oportunidade para divulgar a nossa campanha, que é a primeira campanha que está sendo realizada aqui no estado do Amazonas, que é o Outubro Rosa Pet, que vai ser realizada amanhã, dia 17, das nove ao meio-dia, na unidade 1 da Escola Superior Batista do Amazonas, a SBAM. Essa campanha tem uma parceria muito grande, ela vai contar aí, principalmente com a prevenção e possíveis tratamentos. Na campanha a gente vai fazer uma triagem dentre os animais que a gente receber, a gente está prevendo aí de 150 a 200 animais e a gente está... é, é importante colocar que vai ser gratuito. É gratuito, a Ingrid estava falando para mim aqui. É uma campanha que está envolvendo bastante pessoas, outros alunos, a gente até agradece... Deixa eu virar aqui para você. A gente até agradece... Não precisa virar para mim não, vira ali para frente, porque é o pessoal de casa que importa. A gente até agradece os outros alunos que nos ajudaram. A Pamela é nossa aluna, foi ela que começou com a ideia e a gente comprou. E hoje a gente está realizando essa divulgação para esse evento inédito que vai acontecer. Ninguém mexe com a Leide, deixa a Leide dormindo aqui até o final, vou logo avisando. Tem para dar também isso daqui? Ah, né? Ele só veio passear aqui do estúdio, né? Como é que é o nome dela? Angel. Essa é a Angel. Olha, eu já tinha conversado com todo mundo, já tinha me dito o nome de todo mundo, mas é óbvio que eu esqueci. Claro que eu esqueci. Essa aqui é a Angel. Quanto tempo tem? Três meses. Vai castrar ou não vai castrar? Vai castrar também? A castração é gratuita? Não. A gente... Que é caro, né? Deve ser um procedimento. Vai, explica aí rapidinho. Rapidinho o que eu sou a Ratap, porque eu quero ficar com a Leide, mas não posso ficar só com o que a gente pode dar prioridade. O foco do nosso evento no sábado vai ser uma triagem dos animais das fêmeas que forem até lá. Quem tiver suspeita de câncer de mama vai passar por essa pré-avaliação. Vai ser, o animal vai ser cadastrado. A gente vai fazer uma série de exames complementares. E quem estiver apto vai para a segunda etapa da nossa campanha, que vai ser a mastectomia, que é a retirada da cadeia mamária com o tumor e, consequente, castração. Ótimo! Os animais que não tiverem tumor, que estiverem saudáveis, passarão por outras atividades, vermifugação, vacinação. Mas o nosso foco amanhã é a fêmea que tem o tumor de mama. Que é para justamente aí tentar salvar a fêmea, né? Ou resolver aí, se for o caso. Vai ter o novembro azul também, é, professor? É, a gente já gostaria de aproveitar a oportunidade. Gato, presta atenção, viu? De repente, inédito, hein? Vamos sair em primeira mão. A gente estava conversando, a campanha foi muito bem divulgada, teve uma repercussão muito grande. É a primeira, vocês resolveram agora ali, né? É, mais ou menos. A gente já está discutindo algumas coisas há um mês, um mês e meio atrás. Com o sucesso dessa campanha para as fêmeas, por que não os machos também, né? Vamos olhar um pouquinho para os meninos. Ô, meu Deus, o Gato Júnior aqui é quem está falando. A gente já volta aqui também, tá? Beleza! Estaremos aqui, o Gato está com medo do cachorro, o Eduardo está dizendo aqui, viu, Gato? O nome dele é Gato mesmo, Gato Júnior. Está dado o recado, telefone para contato. Tem um telefone para contato? Diz aí, Pamela. É o 993-94-7426 e pode falar o seu. É 992-73-8848, a gente dá maiores informações. O telefone não para de tocar aí já a semana toda. Show de bola! A gente vai para um rápido intervalo enquanto eu vou brincar mais com a Lady ou com a Angel. A Angel, tu não larga a Angel, né? Tu tem ciúme da Angel. Eu estou só... A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente está de volta. Oxe, meu Deus, vai dormir. Tanto carinho no pescoço, né? Ô, meu Deus, deixa ela aqui. Ninguém mexe com ela não, ela vai ficar aqui, hein? O resto do programa. Duvido se vão deixar ela aqui, vão querer levar, né? Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto